Olá, olá, olá Hoje mais uma vez estamos aqui gravando com o Vivine Vivine, Vivine, Vivine Hoje eu vou arranhar o microfone Squat, 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 squat Squat, squat Pra você dormir, 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 dormir Lembrando que o link pra você comprar o Vivine Tá aqui na descrição Pra você conhecer, ok? Técs, 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 técs Técs, técs, técs Técs, técs Lévinho, levinho Relaxa Relaxa Tapping, tapping 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 Squatting 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 Tupi, 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 tupi. Relax. Tupi, tupi, tupi. Tupi, tupi, tupi. Tupi, tupi, tupi. Tupi, 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 tupi. Tupi, 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 tupi. Squat 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 Squat. 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 Oh, se... Squat, squat, squat Squat, squat, squat Come over over my head I can recognize my chat The camera usually falls by my eyes Mexicano With Five OEs Into the Cara H каз 않고 It's delicious But the number ofateurs Relax 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 Relaxa Eu peço Eu peço Eu peço Eu peço Eu peço Esquatch O que é isso? Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. 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 Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Você prefere Mais devagar Ou mais rápido Tapping Mais devagar Mais rápido Relax 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 Bengali 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 Temp Temp Tapping 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 Squatch. 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 Dumbin'. давitinho. Dabin'. Squat. Squat. Relaxa Durma Relaxa Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo Tapping Squad No Vivine Espero muito que tenham gostado Relaxado Não esquece de deixar o seu like, tá bom? E se inscreve no canal se você não for inscrito Obrigada, obrigada Obrigada por clicar nesse vídeo Por ter ficado comigo Até agora Beijos, beijos, beijos E até a próxima, próxima, próxima Até a próxima, próxima, próxima Próxima, próxima, próxima Próxima Próxima, próxima, próxima 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 Próxima